O nome da música é a pandemia toda De manhãs tava indo para o cinema Caminhando pela rua sem nenhum problema E quando eu vi uma oração aí só deu problema Só deu problema Oi gente, meu nome é Sofia Laila, eu sou do 7º D E hoje eu vou apresentar a paródia da música A Banda de Chico Buarque O tema dessa paródia vai ser a vacina E pra isso eu vou usar esse chocalho que eu fiz com garrafa pet Pintei, coloquei papel e fita E coloquei feijão aqui dentro Então vamos lá Estava à toa em casa e a vacina chegou Pra nos trazer esperança nesses tempos de dor A minha gente sofrida esqueceu-se da dor Pra ver o Jornal Nacional quando a vacina chegou O cientista dançou e de emoção até chorou Quando percebeu que a cura da Covid ele achou O povo todo até parou Pra ver a vacina chegar nesse tempo de dor Então a todos que me escutam eu vou dizer Se vacinem sem medo pra voltarmos a viver O instrumento musical que eu fiz foi um tambor Eu peguei uma lata de leite, uma garrafa pet Aí eu botei assim Aí eu botei uns pregos com a ajuda da minha mãe E virou um tamborzinho Porque precisa repetir Não precisava relembrar Que a água precisa ser filtrada Ou pelo menos perdido é pra gente tomar Tô precisando almoçar Prepare a comida, já são mais de hoje Mas não se esqueça de lavar Tem as suas mãozinhas sujeira Eu vi de longe Fervida, fervida Beba bem a água se não pega uma lombriga Cozida, bem cozida Ou vai ficar doente por causa da comida Fervida, fervida Beba bem a água se não pega uma lombriga Cozida, bem cozida Ou vai ficar doente por causa da comida De manhã não está mais nem para o ensino Caminando pela rua sem nenhum problema Quando os anos me afam Só causou doença Todo problema Esse vírus é gigante Só causou doença Providor está com a saúde com deficiência Ele causa muitas vezes Atos de centenas, atos de centenas O livro forte chegaria Dores altos todos os dias Mas que é uma barreira Que não é uma brincadeira A pandemia solta A pandemia solta E pra sua proteção Sem aglomeração O dinículo que deu lá viver as notas A pandemia solta A pandemia solta Nós vamos superar Corona vai acabar A pandemia toda A pandemia toda Nós vamos se levantar Corona vai acabar A pandemia toda A pandemia toda A pandemia toda Oi, professor, eu sou a Ana Clara do Sétimo D E eu vou mostrar meu trabalho de ciências Eu fiz uma música Sobre as vacinas As vacinas reforçam Nossa imunidade Você sabe como isso Como isso é possível Senão vou te explicar Primeiro um agente Patológico Modificado Sem o poder de causar doenças É introduzido no nosso corpo E as células de defesa Destrói eles e produzem anticorpos Para o nosso corpo Os anticorpos possibilitam Que as células destruam rapidamente Esse mesmo agente patológico E no caso de uma infecção Futuro impede Que a doença Se desenvolva Pelo nosso corpo Agora Sabendo disso Não cai em nenhuma mentira E garanta Sua vacina Inscreva-se no canal E deixe seu like Aqui